Desce uma geladinha Me deu fora, me xingou, mandou embora e disse que não quer mais me ver Eu tô perdido, eu só fico andando a esmo, se não tem pra espinga mesmo que amanhã é outro dia Não acredito que ela nunca mais me quer, se eu perder essa mulher credo em cruz a afimaria Eu vou cantar pra ver se a minha fila muda, se eu errar alguém Bate firme na garrafa, sai fora a tristeza, hoje é breja no copo e moda sertaneja Bate firme na garrafa, sai fora a tristeza, hoje é breja no copo e moda sertaneja Bate firme na garrafa, sai fora a tristeza, hoje é breja no copo e moda sertaneja Bate firme na garrafa, sai fora a tristeza, hoje é breja no copo e moda sertaneja A breja boa é aquela que vem gelada, moda sertaneja tem que ser apaixonada Quem tá no gole e beba com moderação, quem quer festa sertaneja chama Eros e Heron Quem tá no gole e beba com moderação, quem quer festa sertaneja chama Eros e Heron Bate firme na garrafa, sai fora a tristeza, hoje é breja no copo e moda sertaneja Bate firme na garrafa, sai fora a tristeza, hoje é breja no copo e moda sertaneja Vem pra balada, hoje é breja no copo e moda sertaneja Vem pra balada, hoje a noite fica longa, tem um apaixonado fica tonto mas não tomba Se tá sozinho vem com a gente não reclame, pois jacara é parado vira bolsa de madame Se tá sozinho vem com a gente não reclame, pois jacara é parado vira bolsa de madame Bate firme na garrafa, sai fora a tristeza, hoje é breja no copo e moda sertaneja Bate firme na garrafa, sai fora a tristeza, hoje é breja no copo e moda sertaneja A breja boa é aquela que vem gelada, moda sertaneja tem que ser apaixonada Quem tá no gole beba com moderação, quem quer festa sertaneja chama Eros e Heron Quem tá no gole beba com moderação, quem quer festa sertaneja chama Eros e Heron Bate firme na garrafa, sai fora a tristeza, hoje é breja no copo e moda sertaneja Bate firme na garrafa, sai fora a tristeza, hoje é breja no copo e moda sertaneja Bate firme na garrafa, sai fora a tristeza, hoje é breja no copo e moda sertaneja Bate firme na garrafa, sai fora a tristeza, hoje é breja no copo e moda sertaneja Bate firme na garrafa, sai fora do espessa Hoje é brecha no copo e moda ser planeja Hoje é brecha no copo e moda ser planeja Valeu meu povo! Música Sim! Ae! Ó! Música Agora loucamente apaixonar o coração contaminado pelo vírus do amor E nessa loucura de desejo, logo pra ganhar um beijo Coração bate igual seu amor E nessa loucura de desejo, logo pra ganhar um beijo Vai bater de garrafa amor Quem tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo Quem tem uma reu e da Olha o tamanho, o meu tá aqui ó, pode pegar, pode pegar ele tá aí, o tamanho do bicho. Me gostou, não é, mas ele sai, ele sai, olha o tamanho daquele. Me dá medo, me dá medo, é segredo, é segredo, essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo. Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo, me dá medo, me dá medo, é segredo, é segredo. Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo, me dá medo, me dá medo, é segredo, é segredo. Me dá medo, me dá medo, é segredo. Bem famoso na região. Me dá medo, me dá medo, é segredo, é segredo. Fingiu que eu não sou nada pra você. Meu coração pirou, meu corpo balançou, louco pra te ter. Agora você vem me procurar, eu sei, cê tá querendo achar. Esmobou e mudou de ideia, me deixou olhando pra plateia. Na beira do rio Amazonas, bom, aí um dia fui visitar o mercado do peixe lá nessa cidadezinha. Puta que pariu, mulher. Dá até vontade de pegar, juntar com esse peixe tudo e comprar. Ficava que ia vender tudo, rapaz. É pintado, é surubim, é dourado. Eu nunca vi piranha daquele tamanho, bicho assim. Parecia o tamanho de um pacu, piranha. E a piranha, eles adoram a piranha, né, o pessoal de lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É de chão, hein? Estou chegando de nada por causa do sol. O que é isso? Faz o bicho para cima. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Espera aí. Olha para o bicho. O que é isso? 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 Será? cara, peixe grande demais, cara, olha, olha, vai folhar no pau, aquele pauzinho lá, olha, cara, não vai fazer isso, no amor de Deus, sai, sai dali, caralho, não vai fazer isso, cara, não vai fazer isso, cara, não vai fazer isso, cara, não dá mais pra seguir, sem você, não vai fazer isso, cara, 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 não vai fazer isso Aqui comigo, tá faltando amor e a vida Vai, 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 vai Ai, moleque Aqui comigo, tá faltando amor e a vida É o pai da matéria, esse aqui é o bicho, cara Esse aqui é o bicho, cara, esse aqui é o famoso Nossa senhora, esse aqui vai ter que mordar pago, hein? Pode Esse vai ter que mordar pago, que isso é demais, né, puta Eu sou o bicho, tá cansado, mano Você tá vivo amanhã vivo, cara Onde é? Ah, velho, olha Cinco quilos Cinco quilos por mais, viu? É, 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 é um macho, olha lá o cocurubilho É, 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 é Aí, garota Sério? Falei pra você, xixi pra você, não tem quanto parar não, mano Vou cair fora, não bagulhar E não fica assim, a gente se morreu no outro ocasião Na festa de mim, na festa de mim, na festa de mim, no bar da esquina Sim, a gente se morreu no outro ocasião Diga com ele Liga com ele Obrigada De graça da Deus E o seu amor Não me fez tão mal E o meu coração Aindaima viva Deu Eu peguei até agora. Peguei lá, vai lá, vai lá. Aqui ó, com a outra mão. Não é grandão não, mas é briguentinho que são peda, hein? Então fica assim, a gente se encontra outro tardião. Na festa de mim, na festa de vião. No barco à esquina, o mundo é tão pequeno afinal. E graças a Deus que o seu amor não me fez tão mal. E o meu coração ainda bate igual. E a gente se encontra em outro canal. E graças a Deus que o seu amor não me fez tão mal. E o meu coração ainda bate igual. E a gente se encontra em outro canal. E coisa boa, hein, viu? Ó. O mundo é tão pequeno afinal. O mundo é tão pequeno afinal. Outro coisa. Outro coisa. PODER Vou perder a linha, vou perder até amanhecer Meu amor me deu fora, me xingou, mandou embora Agora nós vamos dar uma descansada na sombra ali um pouco O sol tá muito quente, né? Então, vamos encostar um pouquinho aqui no atual momento Então, tá aqui uma, pelo menos umas três horas Então nós sai Três horas, tu acha bonitinho? É, tá doido? Os caras estão malucos Acho que vamos fazer o seguinte Se ele for ficar pensando em ficar três horas aqui Te deixa ele aí na ilha e vamos embora nós A gente mesmo pilota o barco Isso Aí, hein? Aí, hein? Morreu do bebê, até não parar em pé Se eu perder essa mulher, credo em cruz Ave Maria Tia Desce uma geladinha, que hoje eu vou perder a linha Vou perder até amanhecer Meu amor me deu fora, me xingou, mandou embora E disse que não quer mais viver Eu tô perdido, eu só fico andando a ex Se não tem pra espinga mesmo, que amanhã é outro dia Não acredito que ela nunca mais me quer Se eu perder essa mulher, credo em cruz Ave Maria Eu vou cantar pra ver se a minha vida muda Se eu errar, alguém me ajuda Na letra ou na melodia